Boa tarde a todas, todos e todes. É com alegria que damos início à Mesa 1, Travessias e Contágios em Mundos Perigosos. Eu vou fazer uma pequena leitura das biografias dos componentes, vou passar para as apresentações. André Dumans Guedes é professor de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense. Graduado em Ciências Econômicas pela UFMG, mestre em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR e doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional. Foi ganhador do Prêmio Ampox 2012 de Melhor Tese de Doutorado em Ciências Sociais. É um dos líderes do Grupo de Pesquisa Fronteiras, da UF, e pesquisador do Núcleo de Antropologia da Política, no AP, e do Núcleo de Pesquisas em Cultura e Economia, no PSEC. Seus principais interesses de pesquisa são efeitos sociais de grandes projetos de investimento, sobretudo hidrelétricos ou no ramo de petróleo e gás, antropologia das mobilidades, da casa, das infraestruturas e da economia, sociologia rural e dos mundos marítimos, conflitos socioambientais e relações entre terra e território, relações entre ciência, desenvolvimento e saberes tradicionais. Suas áreas de pesquisa privilegiadas são o norte de Goiás e o leste fluminense, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Suzane de Alencar Vieira, antropóloga, mãe, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Goiás, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFG. Como pesquisadora, atua nas áreas de antropologia das populações afro-brasileiras, antropologia política e antropologia da ciência. Coordena o Núcleo de Pesquisa CAROA, coletivo de antropologia das resistências e ontologias ambientais. É autora do livro Césio 137, Drama Azul e Radiação em Narrativas, publicado pela Cânone 2014. Graduada em Ciências Sociais pela UFG, 2007, mestre em Antropologia Social pela Unicamp, em 2010, e doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional, em 2015, onde também fez estágio pós-doutoral em 2016. Diógenes Cariaga, docente do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, na unidade de Amambai, UEMES, e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Sociocultural da Universidade Federal da Grande Dourados. Atua no corpo editorial da revista Anduti. Pesquisador associado ao Grupo de Estudos em Antropologia, Modos de Existência e Suas Variações, da UEMES e do CPEGRE, e a UNEP PPGAS UFSC. Doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em História, História Indígena, pelo PPGH da UFGD, e bacharel em Ciências Sociais pela UFMS. Atualmente desenvolve pesquisas sobre a atuação política entre os Caiová e Guarani, no Mato Grosso do Sul. Tem experiência em Antropologia, com ênfase em Etnologia Indígena, Etnologia Guarani, Antropologia da Política e Cosmopolítica. Em conjunto com as atividades acadêmicas, o autor realizou consultorias, assessorias, trabalhos técnicos junto a organizações governamentais e não governamentais, assim como a atuação em laudos e perícias antropológicas. Então, dando início aos trabalhos, eu passo a palavra para o professor André. Fique à vontade. Oi. Está dando para ouvir bem, não é? Obrigado, Yara. Meu nome é André do Mansguedes, sou professor da Universidade Federal Fluminense. E tem já quase 20 anos que eu venho trabalhando e aprendendo com os povos e movimentos sociais de Goiás. Durante esse tempo todo, eu circulei muito por aqui, principalmente na companhia dos atingidos por barragens e dos meus amigos queridos lá de Minassu. Tive, assim, o privilégio de conviver e fazer coisas junto com o Sem Terra, o povo da CPT, os calungas no norte do estado, as comunidades ribeirinhas no Alto Tocantins. Também por isso, é uma honra estar falando aqui, nessa Universidade Federal de Goiás, onde eu me sinto tão bem, há tanto tempo. Curiosamente, a primeira vez que eu participei de um evento aqui, como acadêmico, foi no início desse ano, no Seminário do Caroá, a convite da Suzane. Quero agradecer, então, a ela, ao Caroá, à Faculdade de Ciências Sociais, à UFG, por essa oportunidade de retomar e prosseguir, animado, feito um menino, com essas alianças e conversas, aqui, em Goiás, no Centro-Oeste, no Sertão. É mobilizado por esses encontros e reencontros que eu organizei minha fala, que está efetivamente pautada pelo título dessa mesa. Aceitei o desafio que a Suzane nos colocou para pensar essas travessias e contágios por mundos perigosos, e faço isso num diálogo com ela. Ou melhor, faço isso me engajando com tudo aquilo que ela, a Suzane, fez chegar até nós através do livro imenso que ela acabou de publicar, baseado na tese de doutorado dela a respeito desses quilombolas no Alto Sertão da Bahia. Evoco esse livro também para celebrar essa incrível safra recente de etnografias escritas por pesquisadoras e protagonistas das lutas dos povos quilombolas. Tudo o que falo hoje está marcado por uma conversa com essa literatura, e pelo meu propósito de fazer esse papo render. Aqui e agora, esse livro da Suzane me interessa também por permitir que a gente promova esse encontro, ou aquilo que os antropólogos chamam de comparação, entre essas artes quilombolas da resistência estudadas por ela, e certas estripulias e velocidades que eu vim a conhecer fazendo pesquisa no Norte de Goiás. Fazendo pesquisa aí nesse Norte de Goiás, aprendi como migrações, correrias, idas e vindas e andanças várias, não apenas constituíam a vida do povo, como lhe ofereciam vocabulário e meios para que eles falassem e refletissem sobre isso. Os antepassados dos calungas fugindo das minas de ouro, os maranhenses chegando em busca de terras livres, uns e outros sondando o que se passava na mineradora de amianto, os garimpeiros rodando para cima e para baixo, os ribeirinhos virando atingidos por barragens, os filhos deles todos virando peões do trecho. Permanecendo leal, então, ao tipo de antropologia que o Norte de Goiás me levou a fazer, é através de uma etnografia das mobilidades que eu quero pensar essas travessias em mundos perigosos. Mas outra palavra do título dessa mesa, mundo, tem igualmente um sentido muito marcado entre os meus interlocutores. Para eles, o mundo é o que não é familiar, é o que se opõe à casa e ao conhecido, é o que está nesse além, que está longe, mas também logo ali. A pesquisa da Iara, aqui ao meu lado, mostra que também entre os quilombolas do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, o mundo é concebido assim. Nos termos nativos, essa evocação de travessias por mundos perigosos tem uma força resultante do que há de redundante na expressão. Toda travessia pode ser dita no mundo, todo mundo pode ser definido pelo perigo, um mundo se definindo pela especificidade do perigo que o constitui. E é aqui que a Suzane faz uma contribuição preciosa ao estudo das mobilidades e andanças por esses sertões. Ao focar nossa atenção nas técnicas protetivas e divinatórias, aqui recorrem esses que se aventuram no mundo. O que me interessa aí é como ela pensa essas adivinhações e técnicas protetivas. Recorrendo ao vocabulário do filósofo Gilles Deleuze, a Suzane as considera como regimes de visibilidade e enunciação, como semióticas, como regimes de signos que os quilombolas baianos associam, imbricam, às suas andanças e travessias. Tem duas coisas importantes aí. A primeira é a ideia de que há uma articulação entre um regime de signos e um regime dos corpos. Ou seja, gestos e palavras se correlacionam de modo complexo com o que fazem pernas e pés. A própria Suzane, como etnógrafa, que realizava sua pesquisa rodando a pé o dia inteiro, aprendeu cedo essa mais básica e essencial das lições. Fechar o corpo com sinal da cruz, antes de sair de casa, antes de tomar uma estrada, antes de viajar. A segunda coisa importante é que, ao correlacionar as adivinhações às andanças, a Suzane evidenciou como nós, etnógrafos de mobilidades e sertões, tendemos a privilegiar um regime de signos em particular, aqueles onde prevalecem as histórias. Falo aqui em nome de uma linhagem de toda uma tradição de estudiosos que há tempo tem levado muito a sério as narrativas de viagens e viajantes, os causos sobre o que se viu em terras distantes, as histórias do trecho, as odisseias e relatos de peripécias. Notem que, no âmbito dessa própria tradição intelectual, encontramos elementos para pensarmos outro mote da nossa mesa. Pois essas histórias e narrativas não apenas tematizam e ressaltam perigos, mas são elas próprias perigosas e contagiantes. Esse é um motivo recorrente nas etnografias do campesinato sertanejo e na obra de um autor como Guimarães Rosa. As atenções concedidas a essas histórias que vaqueiros e viajantes trazem do mundo, na sua potência e ambivalência. Por um lado, essas histórias suscitam reuniões, animam refeições, propiciam ensinamentos e amadurecimentos, alimentam encontros e interações. Por outro, elas podem seduzir, desencaminhar, corromper o sossego da casa ou a boa ordem familiar. Numa outra direção, etnógrafos urbanos estudando andarilhos e ambulantes também concederam atenção às situações em que, no mundo e na estrada, as histórias desempenham um papel crucial. Os chamados mangueios são narrativas que, com seu cunho dramático ou ênfase no sofrimento pelo qual passa o narrador, visam sensibilizar autoridades ou qualquer potencial doador de algo desejado. Também nesse caso, estamos diante dos encantos de enredos que seduzem, ludibriam, criam fantasias, de modo que certas jornadas possam prosseguir. Eu cito esses exemplos, enfatizo a relevância dos trabalhos em que eles apareceram, para deixar claro que eu não estou querendo dizer que a gente tem que parar de ouvir as histórias. Claro que não é isso. O que eu quero indicar, o que eu quero é indicar que, além das histórias, existem outros dizeres e outras formas de dizer relevantes para esses casos. Existem outras formalizações da expressão, outras semióticas, que as pessoas correlacionam às suas andanças e travessias. Suzane e seus amigos argumentam, então, que a força das palavras e gestos se instancia não apenas em performances discursivas eloquentes, mas também naquelas marcadas por uma maior continência e vigilância verbal. Essas últimas me interessam aqui por evocarem aquelas circunstâncias onde esses modos de agir estão pautados, mas certamente não determinados, pelo pressentimento da presença próxima do perigo. De modo emblemático, esse pesado pressentimento do perigo, presente ou por vir, está associado àquilo que, por tantos cantos, conhecemos como cativeiro, ou ameaça de sua volta. É disso que eu quero tratar aqui, desses pressentimentos, desses receios, e dos movimentos e semióticas agenciados e agenciáveis por eles. Sendo um pouco mais específico, eu gostaria de espacializar esses modos de lidar com o perigo, a partir de uma experiência relevante para meus interlocutores, para os da Suzane e para tantos outros povos, quilombolas ou não, Brasil afora. A experiência de como se vive a vizinhança dessas mineradoras e plantações, pairando cotidianamente sobre eles. No norte de Minas Gerais, os geraizeiros nos falam sobre o encurralamento promovido pelo avanço das reflorestadoras de eucalipto sobre seus territórios. Esse conceito de encurralamento me interessa aqui pela relevância trans-sertaneja do medo que ele evoca ser feito de gado e por evidenciar a singularidade topográfica dessa presença e de seus avanços e recuos e avanços. Uma montanha conquistada, dinamitada, minerada, não desaparece, é claro. Ela se transforma no pó fino do amianto que tantos pulmões endureceram em Minasul, nas partículas radioativas espalhadas pelo vento no alto sertão baiano, na poeira e lama das terraplanagens necessárias para abertura de estradas. E se transformam nessas outras montanhas recém-amontoadas, elas também encurralando. Ainda que em segundo plano, ainda que manifestas na sua discreta estabilidade de estrutura, essas montanhas recém-amontoadas permanecem ali, inexoráveis, no horizonte, um pano de fundo enquadrando a paisagem. Montanhas de resíduos, barragens de rejeitos de mineração. E os crimes ambientais da Vale e Mariana e Brumadinho mostraram que não tem nada de razoável em suspeitar e temer essas montanhas, essas barragens, esses resíduos. No que é um paradoxo apenas aparente, essa inexorabilidade e onipresença das minerações e plantações se perpetua justamente através de recuos e oclusões. Uma mina que fechou, essa planta industrial entregue às ruínas, aquela fazenda abandonada, os vales de cinzas, o que resulta do absenteísmo dos filhos do dono morto, os momentos e zonas onde proliferam terrenos baldios e ferros velhos. Sempre lá, logo ali, presentes ou sendo esperados, estão os portugueses, os bandeirantes, os pioneiros e desbravadores, os engenheiros de Minas vindo de Ouro Preto, da França, da China. Que eles venham com velhas ou novas roupagens, isso importa menos do que sua recorrência, materializada naquele pesado pressentimento de que eles voltarão. Depois do ouro, do amianto, da cassiterita, da hidroeletricidade que turbinam as metalúrgicas de Goiás, agora é a hora e a vez da exploração das terras raras, em Minas Sul. Entre esses minerais, há um cujo nome é sugestivo, gadolínio. Quando me refiro, então, à singularidade topográfica dessa presença, gostaria de evocar algo mais dinâmico que um mapeamento, ou que a descrição precisa de coordenadas e lugares dados. Aqui a mina, ali o território. Não subestimo a importância dessas práticas de conhecimento e sabemos todos da relevância macropolítica das cartografias e contracartografias nesses embates pelo território. Mas precisamos de semióticas mais velozes para dar conta dessa copresença promíscua de corpos humanos minerais residuais. Para dar conta desse interacionismo imemorial e cotidiano de quem convive com a plantação de eucalipto ou vive ao lado de uma mineradora. Falo em promiscuidade não apenas para evocar, não apenas a interpenetração confusa de elementos heterogêneos, mas também essa problemática adicional referente a essas degradações e dilemas morais que marcam os modos de ganhar a vida nesses contextos. Se ver obrigado a aceitar um dinheiro sujo via compensações financeiras ou indenizações. Prestar um serviço ou trabalhar na mesma firma que intoxica seus filhos ou te desalojou. Acostumar-se com o clima de desconfiança mútua deliberadamente induzido pela circulação e disputa interna desses irrisórios recursos. Lidar com os encantos e com o que pode haver de cativante no ouro ou nas caminhonetes quatro por quatro. Perigos e riscos de contágios vários por todos esses cantos. Para o etnógrafo das mobilidades, o problema está justamente na descrição dos movimentos e gestos capazes de abrir caminhos para quem vive na vizinhança desses resíduos tóxicos, na beira desses abismos e montes de rejeitos, à sombra dessas situações claustrofóbicas e fomentadoras de paranoias e paralisias. E também nisso a Suzane nos ajuda ao tratar dessas práticas e saberes dos quilombolas baianos que ela nos apresenta como a arte de romper. Nas palavras dela, aí lidamos com as estratégias para romper com os dispositivos do cativeiro e mobilizar sua atuação ou efeitos para que outro movimento possa ser traçado. Esse romper envolve, ao mesmo tempo, um corte ou ruptura, uma guinada e a abertura de uma outra via que recobra a caminhada. Naturalmente, existem esses grandes mestres na arte de romper. O São Paulo leiro, o que sai sempre no mundo, o que migra para a cidade grande, o que rasga no trecho para ganhar a vida. Mas não há solução de continuidade entre os grandes e pequenos rompimentos, entre os rasgos exuberantes e aqueles mais singelos, entre os movimentos mundanos de quem singra centenas de quilômetros e aqueles de quem permanece perto de casa. O mundo é o lá longe perigoso, já vimos, mas esse lá longe começa logo ali ou bem aqui. No norte de Goiás, conheci, com motoqueiros, entregadores e mecânicos, algumas locuções que podemos comparar com esse romper. Sair no liso, vazar feito gás, desaparecer como um ninja. Em todos esses movimentos, como mostrou a Suzane, há uma quebra, há um quebrar, há um corte ou ruptura, há uma virada surpreendente, uma aceleração ou freada brusca, uma saída inusitada. Declina-se para lá ou para cá no último instante, para que a manobra ceda lugar à outra, e essa mais uma. O movimento se faz por linhas quebradas e a criação se expressa na efetuação de combinações inusitadas dessas velocidades, inclinações, paradas e retomadas. Ao sociólogo crítico que habita em nós, destaco que o fascínio dessas juventudes por motos e motores passa também por aí. inspirado pela galhofa imanente a essas práticas e expressões, eu também quero brincar um pouco com as palavras para sugerir que esse quebrar é ele próprio quebrado duas vezes ou quebrado ao quadrado, e costuma estar assim associado a um requebrar. Esse requebrar evoca, é claro, alguns meneios e gingas, o jogo de cintura exigido por essas composições de movimentos. Essa exigência se faz ainda mais marcante em determinadas composições que têm um nível superior de complexidade, que exigem ainda mais cuidados e lubrificantes nos seus acoplamentos. Pois essas velocidades, veleidades e leviandades trecheiras, essas malandragens mundanas e agilidades juvenis, tudo isso se articula ou tem que se articular para a vida prosseguir com movimentos mais lentos, mais viscosos. Por exemplo, com o pé firme e teimoso de quem defende um lugar, de quem mantém erguida uma casa, de quem segura as pontas no lar, de quem luta por um território. Tensões entre gêneros e gerações permeiam esses acoplamentos. Sabemos, por exemplo, como a contrapartida da leviandade trecheira costuma ser a exaustão de uma mãe. Mas não é esse hoje o meu foco. Quero antes enfatizar que, ao falar desses modos de acoplar, entrelaçar e amarrar essas coisas, estou descrevendo práticas de conhecimento. E que esse saber tradicional é também o que possibilita que essas pessoas e povos de que falamos aqui prossigam com suas jornadas, com suas travessias por mundos perigosos. Obrigado. Então, para resolvermos aqui os problemas técnicos, vamos ouvir agora a professora Suzane Vieira. Boa tarde. É uma alegria muito grande compartilhar essa mesa com dois colegas, que eu tenho uma profunda admiração, um diálogo. Com o André, já um diálogo bastante longo e duradouro. Com a Yara também, já tem um tempinho. E com o Diógenes também, começando nesse ano, fazendo parte também dos nossos projetos conjuntos e também de todo esse projeto que envolve a organização também do evento. Quero agradecer também a oportunidade de poder fazer desse encontro também um momento de interlocução. E agradeço muito as palavras também, André, porque a sua tese foi uma das teses que eu lia durante a minha pesquisa de campo. Então, é uma ressonância da ressonância que a sua provocou na minha pesquisa e na concepção de tudo que eu venho pensando até então. Então, eu queria colocar aqui para vocês o título da minha apresentação, que é Antropologia do Inquietante. Notas sobre como os conhecimentos tradicionais ambientais podem tensionar a tese científica do antropoceno. Essa é uma questão que eu acho que permeia, circunda as reactes e os momentos nos últimos anos. Isso vem se tornando mais intenso em outros eventos, outros encontros de antropologia. E eu acho que essa é uma das questões urgentes para a antropologia abordar. Não nesse sentido de pressa para tentar atender a uma emergência climática, mas pensando também nesse momento de criação, de resistência, para a gente conseguir colocar em outro enquadramento essas questões relacionadas das mudanças climáticas, ecológicas e ambientais. E eu sigo por essa discussão sobre essas crises climáticas e ecológicas, sobre catástrofes, mas meu caminho por essas questões se faz pela via da etnografia, de tudo o que eu aprendi com Tereza, seu Joaquim, dona Aditina, Maria de Bezin, Silvano e outros tantos sábios quilombolas da comunidade de Malhada. Então, eu gostaria de começar honrando esses saberes ambientais tradicionais que têm uma relação contínua com o dispositivo etnográfico, e essa relação é potencialmente transformadora das nossas sensibilidades ecológicas enquanto etnógrafos. E isso que eu chamo de uma antropologia do inquietante é uma tentativa de traduzir esses efeitos perturbadores desse aprendizado profundo que já dura 11 anos. E isso eu chamo de uma atenção a esse chamado dos mundos vivos, dos mundos perigosos anunciados pela gente do sertão, que eu aprendi de maneira mais próxima com as pessoas da Bahia, do sertão da Bahia. É preciso dizer, de início, logo de início, que é uma tarefa perigosa fazer esse tipo de operação em relação aos conhecimentos tradicionais ambientais, justamente porque vivemos em um meio que é a universidade que não presta atenção aos perigos. É um meio perigoso, por isso, muito cheio de hierarquias. Estamos entremeados nas linhas do desenvolvimento, da produção energética e de suas narrativas, que tomam o sertão como uma fronteira de colonização e extração capitalista, que está ceifando vários biomas, entre esses, o que nos circunda, que é o cerrado, e toda a vida ao redor. É preciso lidar também com os limites e os perigos do que fazemos, desse momento também de enunciação, por isso que eu chamo de notas, com todo esse risco que isso envolve, para que a gente possa perceber essa guerra que está em curso, essa violência, e para que possamos também pensar e agir por esse meio que é a universidade, que não nos equipa bem para pensar esses perigos. Bom, a distribuição dos efeitos do antropoceno, ou do que se chama de captar do seno, ela segue uma estrutura que é colonial, racial, de dominação e desigualdade. E como consequência de situações do racismo ambiental, os povos negros e indígenas estão mais expostos, por um lado, aos desastres climáticos, à poluição, à contaminação, sofrem os efeitos nocivos da produção energética e mineral em seus territórios, também são aqueles conhecedores, por outro lado, mais equipados para resistir e pensar essas mudanças e o realinhamento político necessário para enfrentar essa emergência climática. Na urgência desse enfrentamento, a aliança com os povos tradicionais é estratégica, ao meu ver, para fecundar o debate ambiental, o pensamento científico, com outra ética ou sensibilidade, ou ainda, atitude diante da Terra. penso que essa aliança é decisiva para a produção de conhecimentos ambientais mais plurais e para desencantar o torpor político diante da urgência de reagir a essas catástrofes climáticas. As discussões sobre o antropoceno, contudo, vêm apagando a história colonial, assim como também a potência dos saberes desses povos tradicionais sobre o meio ambiente. e a antropologia precisa visibilizar e, ao mesmo tempo, que problematiza as hierarquias e desigualdades sociais, raciais, econômicas e políticas e também essa hierarquia que eu chamo de uma segunda guerra, de um segundo enfrentamento, que é uma hierarquia de saberes ordenada pelas ciências modernas que impede o pleno reconhecimento das práticas de conhecimento e pensamentos éticos e ecológicos dos povos tradicionais. A REACT, ao meu ver, também é um momento que a gente pode esticar e tensionar o fio das ciências para envolver os conhecimentos tradicionais e deslocar a hierarquia desses conhecimentos universitários, acadêmicos, científicos, que reputa alguns deles como científicos, credenciados a falar sobre o real e outros como tradicionais, reduzidos em um lugar de cultura. Esse plano das ciências e da tecnologia na antropologia é também um campo de disputas em torno da inteligibilidade dos fenômenos naturais e, em específico, das catástrofes ecológicas em curso. Gostaria aqui de defender a necessidade vital de aprender com os conhecimentos ecológicos tradicionais, de escutar as narrativas climáticas de moradores de assentamentos informais, de vítimas da mineração, dos contaminados por defensivos agrícolas, pela radioatividade, dos coletivos que vivenciam no seu dia a dia a destruição dos projetos de desenvolvimento do garimpo, do desmatamento, do agronegócio. Essa antropologia que eu coloco sobre essa égide do inquietante parte da ideia de que não somente habitamos mundos em ruína, como propõe como vivemos e atravessamos mundos perigosos. E para atravessá-los é importante cultivar uma outra sensibilidade ecológica, habitar o inquietante dos rastros e sinais das mudanças ecológicas e climáticas da maneira como são vistas e são enunciadas pelos povos tradicionais. O que eu chamo de antropologia do inquietante é, na verdade, um convite para transformar o dilema das definições em torno da crise climática, no caso, a tese científica do antropoceno, e uma questão mais pragmática de como atender aos chamados de outras éticas ecológicas vindas do interior do Brasil, do sertão. Especialmente os povos da Caatinga e do Cerrado, que vivem sua arte de adivinhação de saberes ambientais e atmosféricos reduzida à crença, comumente reduzida a crenças. E nesse meio acadêmico perigoso, é justamente perigoso porque, como disse a Yasnaya ontem, é funcional ao colonialismo, ao capitalismo e ao patriarcado, e dominado pela divisão entre natureza e cultura, e por isso mesmo é preciso muito cuidado, muita atenção a esses perigos para não imobilizar esses saberes sutis como cultura e segregá-los mais uma vez do problema das alterações ecológicas. e é preciso se levantar contra essas operações da crença que espreitam a antropologia e que podem nos capturar a qualquer momento e lidar com esses conhecimentos enquanto conhecimentos do mundo. Como disse Ana Mumbuca ontem, esses conhecimentos são reais e cabe a nós aqui também trazer o seu contexto de plausibilidade para jogo. Ao longo de 11 anos de diálogo e pesquisa etnográfica com comunidades quilombolas de Caetité, no sertão da Bahia, aprendi a olhar com mais atenção para os sinais dos animais, das plantas, para entender os fenômenos atmosféricos. Os quilombolas me ensinaram a reconhecer no canto da Coã um sinal de que o tempo meteorológico, está prestes a mudar. É um sinal contingente. Se quando estávamos lavando roupas na fonte ouvimos a Coã cantar, apressamos-nos em recolher as roupas da cerca porque aquele é um sinal de que pode estar a caminho a forte ventania. É um sinal de mudança no tempo. E essa mudança precisa ser cartografada para que lado, de que forma isso vai se transformar. O rastro do veado, por exemplo, não é só um sinal de sua passagem por ali. ela também pode guardar um sinal de perigo iminente. Aquele signo pode remeter a um círculo e indicar a passagem demoníaca de um berrador no golpe de um redemoinho. Mas todo sinal há um vínculo de perigo, de algo que pode descompensar. aprendi com os meus amigos da malhada a habitar esse intervalo, a olhar o signo, um rastro, um sinal, e resistir a ligá-lo a um significante unívoco. E a repetir ou tentar ponderar essa pressa por conhecer o que está mudando, o que está sendo transformado, por modulações da incerteza, como não sei, pode ser, com a quem sabe, quem sabe muda, quem sabe acontece. Mas, precisamente, há 30 anos, os meus amigos vêm notando, assim eles dizem, mudanças nos sinais atmosféricos, e não são essas mudanças contingenciais. Essas mudanças não seriam bem traduzidas como alteração ou crise. O tempo muda, porque é o feitio do tempo mudar. O problema está na ordem da variação. As chuvas não variam hoje da mesma forma. É uma variação na capacidade de recuperação do ácido do tempo, que é como designam a atmosfera, os fenômenos atmosféricos. Aliás, um problema na forma como os fenômenos atmosféricos se repetem. É um problema de repetição de sinais. e é essa repetição espiralada que soa inquietante. Os enunciados sobre mudanças climáticas ali trazem essa tônica do que eu estou chamando de inquietante, de maneira muito provisória, da percepção de um sinal de perigo, de sinais estranhos, do inquietante. Inicialmente, inquietante foi uma designação do Freud para identificar pessoas, coisas, eventos, situações que despertam uma sensação de inquietante. Mas há também efeitos inquietantes, como contar uma história e deixar o leitor na incerteza se algo é vivo, se algo é uma pessoa, se algo existe ou não, e tomar por realidade esse mundo pressuposto da narrativa, porque o inquietante também pode estar num livro, numa narrativa, também num sonho, porque ele também se faz, é percebido como um sentimento relacionado à angústia e ao desejo, dessa instabilidade que se antevê nesses temas que se repetem, nessas inquietantes repetições. Mas aqui, diferentemente dessa formulação inicial do Freud, aqui o convite é para pensarmos o inquietante fora da cena psíquica, como uma instabilidade, uma incerteza na ordem do mundo e não da percepção, unicamente da percepção sobre ele, de uma representação sobre ele, sobre o mundo. Então, esse inquietante, ele incide no estatuto ontológico das coisas, das pessoas, dos seres, e essa é um pouco a pista que eu estou tentando seguir aqui, de maneira muito provisória. Eu chamo essa antropologia de inquietante, do inquietante, para pensar essas inquietantes repetições percebidas pelas comunidades camponesas e quilombolas, que colocam a mudança não como um sinal identificável, mas como uma alteração das repetições e incidências dos sinais. Não é um sinal de mudou, não é um marcador da mudança. Na história da antropologia, é curioso que o estranho foi remetido quase sempre a um povo ou práticas. E aqui, a ideia é remeter o estranho a esse momento de perplexidade, a essa percepção, a estranheza como as coisas acontecem. E assim, ela pode ser, talvez, uma janela, um momento de perplexidade em que nós não sabemos muito bem para que rum as coisas mudam. Esse sentido da mudança, esse ponto é um ponto de hesitação. Então, essa interpretação de raços e sinais foi muitas vezes tratada por folcloristas como um traço de um sertão exótico. Entretanto, na perspectiva de uma etnografia desses conhecimentos tradicionais, ambientais, eu busquei desenvolver esse reconhecimento de sinais que figuram como tecnologias de visualização, manejadas por camponeses, quilombolas, em interação com o clima do semiárido. E, em minhas pesquisas, essas leituras de sinais dispõem como práticas de adivinhação e como visões divinatórias que se diferenciam da previsão científica e se aproximam muito mais dos oráculos do que de uma previsão. Observar os raços e sinais também caracterizam a forma de inquirir o mundo, um modo de conhecer eventos ou fenômenos ambientais. Ano após ano, os agricultores do sertão observam que o sol está mais baixo e, por isso, a quentura persiste, bloqueando a transformação do astro do tempo, que é esse plano celeste, que a gente chama de atmosfera. Notam que, desde o início dos anos 2000 também, especialmente, o astro do tempo vem dando sinais de colapso e as variações entre tempos de seca, tempos das águas, estão cada vez mais inconstantes. Esses sinais são enunciados como alertas de uma alteração ecológica profunda no ciclo das plantas e no regime das chuvas da região. A história dessas comunidades quilombolas de Caixeté envolve mais de dois séculos de resistência a catástrofes e a violência da colonização aos tempos de seca, de fome, da escravização e do cativeiro. E, na última década, os quilombolas vêm lutando contra um projeto de parque eólico no seu território e contra os efeitos da contaminação de uma mina de urânio radioativa instalada na sua vizinhança. O rastro dessa atividade de mineração de urânio radioativo, dos gases tóxicos, da contaminação das águas, são percebidos como sinais de uma mudança ecológica que afeta a atmosfera, os ventos, os solos, as plantas, os corpos das pessoas, dos animais, reduzindo suas potencialidades produtivas. E a instalação dessas empresas de exploração mineral e energética próxima às comunidades representou não somente a apropriação de terra e de água, mas uma sensível alteração nas próprias condições de possibilidade de criar a vida ali. E é a partir dessas alterações na criação de gente, de planta, de animais, que eles formulam as questões sobre o problema da crise ecológica. Assuntam que as explosões, as atividades da extração de rochas subterrâneas, da mina de urânio radioativo, estejam desencantando a mãe d'água e alertam para a mudança na configuração dos fluxos da água subterrânea. Várias fontes de água se esgotaram e o abastecimento da água depende atualmente da captação de águas da chuva e por cisternas acopladas nos terras das casas e alguns poços perfurados recentemente. ali nas serras de Caetité, as comunidades alertam para a insustentabilidade dessa matriz energética do país e dos limites desse desenvolvimento sustentável. A insustentabilidade da matriz energética nuclear é documentada por várias denúncias sobre contaminação das águas de Caetité pela mina de urânio, que marca o início do ciclo do combustível nuclear no Brasil. Mas uma outra fonte de energia renovável ali instalada, a energia eólica, tão valorizada pelo desenvolvimento sustentável, também representa uma ameaça ao modo de vida quilombola. A fonte alternativa de energia não se coloca ali como uma escolha e vem cercando as comunidades quilombolas por mecanismos de sufocamento político e burocrático do arrendamento e da regularização fundiária, que ao longo de uma década vem obliterando os processos de titulização do território coletivo tradicional quilombola. Em uma reunião de mobilização contra a usina de urânio radioativo, ouvi de Dalsi, da comunidade de Vereda dos Cais, que viver é arriscado, mas é preciso arriscar. E assim, ela desloca o contexto da luta política sem perder, contudo, a combinação das funções de prudência e de luta, como advertência, um apelo à prudência. ao mesmo tempo que uma atitude arrojada. E esse enunciado faz uma ressonância com a famosa frase do Guimarães Rosa, viver é perigoso, e não é não. Essa instabilidade constante dessa forma de enunciação sobre o perigo. Ali, os animais deixam suas marcas por onde passam, os acontecimentos deixam rastros de sua ocorrência ou atualização. as pessoas espalham por toda parte um pouco de si. E é isso que se torna potencialmente perigosas e vulneráveis. O que faz os viventes perigosos é o mesmo que os faz vulneráveis. Mesmo depois que as pessoas morrem, ali fica um pouco delas, nas roupas que vestiram, nos potes que fabricavam, nas lembranças, nas risadas dos seus filhos. Não são apenas as pegadas deixadas no chão, que são os rastros, mas as marcas que as pessoas deixam nas coisas, seus efeitos sobre outras pessoas. E é justamente isso que é o objeto de ação da feitiçaria. É sobre os rastros que os feitiços se ativam. E esse perigo é inerente não apenas à vida humana, mas a toda vida, mas a vida de todo vivente, todos aqueles que deixam rastro para onde passam. Tudo que é vivo se arrisca e é vulnerável nessa ética ecológica. Os perigos são vistos ou adivinhados como decorrentes de tais combinações, como essas que envolvem essas misturas e essa conjugação de afetos. E eu penso sobre esse aprendizado, o efeito da aprendizagem dessas éticas ecológicas, que a antropologia pode ser uma via para encontrar um novo caminho narrativo para a crise climática que descreva as violências coloniais, raciais, assim como as alterações ecológicas, climáticas, reconhecidas pelas comunidades quilombolas. Antropologia mantém essa janela para um outro mundo possível, para outras maneiras de viver em sociedade, para mudanças políticas e epistemológicas nessa gestão do destino comum. Nesse sentido, acredito que a antropologia pode se oferecer como meio ou mediação para provocar uma perturbação na nossa sensibilidade ecológica, transmitindo as intensidades desses inquietantes. Os conhecimentos tradicionais representam esse ganho de perspectiva sobre essas violências que reverberam no nosso cotidiano, onde os alertas climáticos são postulados. Também pode ser um chamado para habitar o inquietante e assumir que esse mundo está perigoso para nós e muitas espécies e nossas ações nesse meio são arriscadas e também vulneráveis. E hoje, precisamos de modo dramático, não somente dos conhecimentos tradicionais, como também dessa ética ecológica para habitarmos um mundo afetado por essa crise climática, pela perda da biodiversidade, pelo aumento da variabilidade do clima e de eventos extremos. E era isso que eu queria colocar para vocês hoje, essas notas dos inquietantes que me afetaram profundamente e hoje são vetores de alguma narrativa possível sobre a crise ecológica e climática. Muito obrigada. Obrigada. Agora sim. Agora sim a fala do Diógenes Cariaga. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, a todas e todos. É um encontro muito feliz estar nessa mesa. Agradeço muito a Suzane e ao encontro provocado pela Indira com o Caruá que nos coloca aqui em convergência que a gente percebe que mesmo em contextos tão díspares a gente tem profundas conexões diante das reflexões que a gente tem tentado pensar sobre antropologia e sobre etnografia. Acho que a React tem sido um espaço muito importante, como bem frisou a Simone e a Suzane para esses contágios. E essa apresentação que eu pretendo fazer para vocês, ela também parte um pouco dessa possibilidade. Eu intitulei A Morte como Acontecimento Recusa as Torções e Insurgências Caiuá ao Monomundo muito estimulado também pelas questões colocadas já pela Suzane em outras produções. E esse texto ele é também um encontro da própria React que se dá em algumas edições anteriores que muito afetado pela pesquisa da minha querida colega Flávia Medeiros da UFSC sobre falar sobre um tema que é extremamente controverso e delicado entre os Caiuá e os Guarani que é a morte. Ou, talvez melhor falando, a morte violenta. Bom, então, eu vou tentar me ajustar aqui com esses gadgets todos, mas vamos ver onde dá para ir. Bom, Nimu Endaju, ao descrever os princípios de criação e destruição de corpos, pessoas e mundos e mundos a partir da Papocuva Guarani, chama atenção ao conjunto de multiplicidades que envolvem as relações entre alma, nome, a escatologia e a cosmologia Guarani. A existência de uma pessoa é consequente às trocas entre seres celestes e humanos que instalam uma dualidade estruturante às ontologias Guarani, a condição celeste e a telúrica, pela qual a pessoa irá se movimentar, mediando e transformando-se através desses polos, através do investimento em um conjunto de conhecimentos e práticas que assegurem o assentamento do Nye'e, traduzido canonicamente como alma-palavra, no patamar terrestre, convivendo com seus parentes humanos. Nye'e é, ao mesmo tempo, alma, língua e linguagem, de maneira indissociável. Todavia, a alma é fracionada pela coexistência da parte celeste e telúrica, que, entre as famílias Kaiuá e Guarani, é chamado de Aivu e Anguere. Como notou Nimoendaju, a morte provoca a cisão definitiva nessas qualidades que compõem a alma, a pessoa e os corpos entre os Guarani. Essa multiplicidade, em torno da noção de alma, é notada por pesquisadores Guarani, como Isaac João e Sandra Benítez, que apontam que a condição para que o Nye'e retorne a sua morada celeste, enquanto Aivu, enquanto parte celeste, é sustentado pela conduta adequada durante a vida, orientado pelos preceitos do Tekoporã. Egon Shaden notou que, no ciclo de vida Guarani, existem momentos que são mais vulneráveis, que os chamou de estados de crise, como o nascimento, a puberdade, a gestação e a morte. A morte, dependendo de como foi a vida da pessoa, pode fazer com que essa porção perecível da alma, o Anguere, se fortaleça e permaneça entre os vivos, provocando contínuas rupturas na socialidade, como o aumento de doenças, o enfraquecimento dos corpos e a violência. Anguere, como me disse um orientando de mestrado, Kaiowá, pode ser traduzido como o peso do morto. Nos últimos 20 anos, eu venho me dedicando a atuar junto às famílias e lideranças Kaiowá na região da bacia do Rio Dourados, sul do Mato Grosso do Sul, território tradicional de habitação, chamado na língua de Tecorá Caguiruçu, essa região que se compende entre as bacias do Rio Dourados e Brilhante, que tem Dourados como município mais referencial. Caguiruçu quer dizer mata grande, mata densa, floresta. Esta região é ou foi uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, que desde os fins do século XIX vem sendo ocupada inicialmente por atividades extrativistas, como a erva mate e a madeira, seguido por um processo de privatização a fim de liberar as terras para a abertura de fazenda de gado e a criação de cidades e vilarejos por políticas federais nas últimas três décadas. Bom, essa imagem é a abertura da minha tese que tenho aí como um personagem bastante importante o seu Tito Vilhalba, que foi expulso das suas terras de habitação tradicional em 1948 e até hoje procura reaver o seu território. Toda essa porção vem sendo ocupada desde o final do século XIX por frentes coloniais de expansão e que hoje se desenha nessa região aqui, de composição das áreas Kaiowá e Guaraní. Vou seguir aqui. As famílias Kaiowá contam que, antes da chegada dos Imbairi, os outros, os brancos, gozavam de uma extensa faixa territorial, onde viviam em grandes grupos familiares, coordenados por um casal sênior principal, entendido como Djekohá. Este casal articulava uma rede de matrimônios, rituais e de produção agrícola ao longo do atual sul do Mato Grosso do Sul, estendendo-se além da fronteira com o atual Paraguai. A chegada progressiva dos Imbairi provocou intensas transformações no modo de vida e da habitação, pois, à medida que avançavam sobre os Tecorragui, locais de habitação das parentelas, exclusivos de algumas parentelas, aumentava também a presença das ações da política indigenista republicana, no seu início. E, dentre elas, a mais contundente, a criação dos postos indígenas do SPI, que, entre 1910 até 1928, foi uma operação que consistia em convencer e obrigar as famílias extensas que viviam ao longo das bacias do Rio Dourados a irem para o interior dos postos, faixas territoriais, que não passavam de 3.500 hectares, onde passariam a viver sob o julgo de um funcionário do SPI, dividindo o espaço com grupos familiares que não possuíam formas de aliança ou, ao contrário, colocados propositadamente como com grupos contrários uns aos outros. Este cenário instituiu entre as famílias e, no pensamento caiuá, um aprofundamento da compreensão entre a cisão entre o modo de vida tradicional, chamado de teko e maguare, e a vida contemporânea, teko-koanga, onde foram obrigados a viver numa intensa mediação assimétrica entre as transformações nos seus modos de vida diante e nas relações com estes seus outros, os imbaíli. Este período é marcado pelo tempo do sarambi, termo empregado pelo historiador Antônio Brandi, que traduziu isso como o tempo do esparramo, descrito como um tempo de fragmentação das redes familiares, migrações para regiões mais afastadas, longe do contato, e a desarticulação do tempo das grandes festas, como o Niemangaraí, o Batismo do Milho Branco, o Kunumipepin, o Ritual de Perfuração do Lábio dos Meninos, e o Jerossipucu, que é a festa do batismo do milho branco, perdão, Niemangaraí é o batismo das crianças. Uma das minhas interlocutoras, moradora da terra indígena Panambizinho, contava-me que seus avós estiveram entre as primeiras pessoas que receberam os imbaíli, ou seja, seus contrários, seus outros, os brancos, e que junto com eles vieram as doenças, as epidemias que mataram muitas pessoas e também o aumento da força do Tecovaí. Tecovaí não se restringe apenas à ação de causar um efeito em alguém, mas amplia-se quando visto como uma corrupção das boas condutas e da prática da moralidade caiuá, tecoporã. Assim, como descrito entre os Aueiti por Marina Vanzolini e no contexto dos Potiguara, anotado por José Glebson, a feitiçaria ativa e produz redes, tanto como efeito e como contra-efeito, seja de acusar ou de refutar a pessoas ou famílias de serem agentes da feitiçaria. Entre os Kaiuá, o aumento da força do Tecovaí é sentido e enumerado pelos ataques dos seres não-humano ou ex-humanos, como os próprios Anguere, ou seja, essa porção telúrica do Nye'e, que aumenta o número dos Jejuvã, traduzido como suicídio, e também pelo Jejuca, a morte violenta. As famílias do Caguiro Sul contam que antes, quando tal acontecimento ocorria, uma morte violenta ou provocada pela feitiçaria, o grupo impactado, seja pela ação da feitiçaria ou pela acusação de serem feiticeiros, migravam para outras regiões mais distantes do grupo de parentes, procurando apagar tal marcador. Quando uma pessoa morria, vítima de um ataque feiticeiro, a prática era abandonar tudo e deixar que a mata cobrisse o que estivesse vinculado ao morto e ao seu corpo, o que deveria ser consumido pela floresta. Como notaram Lauriene Seragusa e Isaac João Caiuá, a ação da feitiçaria é uma antissocialidade, que no tempo dos antigos, Ara e Maguare, poderia ser mitigada, apagando as relações entre a morte violenta, o corpo do morto e o território. Eduardo Viveiros de Castro, em sua palestra A Morte como Acontecimento, nos guia a refletir sobre como a morte no contexto ameríndio das Terras Baixas não é somente sobre o fato ou o ato, mas sim pensar sobre que ativações são mobilizadas através da morte como acontecimento, ou melhor, nas suas palavras, como quase acontecimento. A quaseidade apontada pelo autor é a possibilidade de evitar e desviar dos maus encontros, manter-se na posição de vivo, humano, parente. Para os Kaiowá, ter encontrado os Mbairi foi definitivamente um mau encontro. Com eles vieram muitas formas disruptivas da sua socialidade, provocada pelos saberes, poderes e tecnologia dos brancos. Caraíreco. Esta presença dos brancos não pôde ser evitada. As famílias não tiveram condições de recusar a aproximação deles e a intensificação das relações. Um acontecimento que não pode ser um quase acontecimento. Ele aconteceu. Nos últimos 40 anos, as famílias têm vivido um aprofundamento do impacto da transição de uma base econômica agropastoril para uma economia do agronegócio amparada na produção de commodities. Nesse quadro, toda a faixa em azul são as áreas tituladas no Mato Grosso do Sul. Esse dado é um dado um pouco desatualizado, de 2018, mas representa a cadeia dominial de títulos reconhecidos pelo Estado brasileiro. E um outro quadro é a progressão dos anos 90 até 2016 sobre o plantio de commodities na região de habitação tradicional caiuá. Ou seja, a parte mais ao sul que está mais marcada. Bom, este contexto produziu uma nova dinâmica para as relações de territorialidade, parentesco e mobilidade caiuá no seu próprio território de habitação tradicional, agora povoado pelos brancos, atravessados por rodovias e cidades, despovoado dos entes e seres que antes compunham com eles o mundo. O mundo para os caiuá se tornava cada vez menor, menos múltiplo, mais mono. Cada vez mais aumentava a concentração foodiária e o uso da terra para as monoculturas, assim como a precarização da vida diante do aumento da presença do Estado no cotidiano das terras indígenas, acentuado nas décadas de 80 e 90, com a mecanização definitiva da agricultura para a produção de commodities. Por outro lado, este é o tempo do processo de democratização brasileira, compreendido pelos guarani e caiuá, como o tempo dos direitos. também é marcado pelo aumento da mobilização nacional indígena por direitos. E no Mato Grosso do Sul é evidenciado pela ação do movimento indígena guarani e caiuá em reaver os seus territórios usurpados, mobilizando as retomadas. Que são ações coletivas das famílias e lideranças impressionarem o Estado para que identifiquem e demarquem os seus tecorá, os seus territórios de habitação tradicional. Contudo, este tempo também é o tempo do aumento da violência contra as lutas guarani. Tempo que inicia uma política de extermínio de lideranças, como de Marçal de Souza, que em 1980 discursou para o Papa João Paulo II, denunciando as violências decorrentes do processo de privatização das terras caiuá-guarani. Agora, dia 25 do 11, vai fazer 40 anos que Marçal foi assassinado na terra em Anderu, Marangatou, homologado em 2005 pelo presidente Lula. Porém, em seguida, o então ministro-chefe do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, acatou o pedido de recurso dos proprietários dos títulos e anulou o decreto presidencial. E, até hoje, as famílias aguardam a decisão final para reaver os seus 9 mil hectares de terra. Desde então, é impossível precisar quantas pessoas morreram direta e indiretamente pelos conflitos fundiários nas terras indígenas e retomadas caiuá-guarani. Bom, esse é o mapa das principais formas de commodities do Estado. Em amarelo, a soja, em verde, o eucalipto, e em roxo, a cana-de-açúcar e a incidência delas nas terras caiuá-guarani. Bom, a morte violenta, ou melhor, o assassinato, o eucalipto, é diferente do omanô, que é como traduzem a morte para os causas naturais. O eucalipto potencializa a força do zanguere. Sua força disruptiva aumenta e enfraquece as rezas e os cantos que são mobilizados pelos xamãs, que são, perdão, enfraquece as rezas e cantos capazes de, quando entoados pelos xamãs, afastarem os perigos sobre a vida dos vivos. O morto pela morte violenta deveria ser esquecido, não deveria ter histórias sobre eles. A história da luta pelas demarcações das terras caiuá-guarani também pode ser historicizada pelo histórico do assassinato de suas lideranças, que mobilizavam seus grupos para reaver seus tecorrá. Porém, nos tempos atuais, Arandu-Koanga, ou Kohanga-Arandu, não há mais espaço para onde migrar ou para fugir da violência dos caraí. Conforme me relatou a Inandessi, Roseli Consciança, ao dizer, a nossa terra diminuiu, os brancos se acham donos do nosso lugar. A disputa fundiária elevou a condição paradoxal da morte, conforme notou Viveiros de Castro e no contexto caiuá-guarani do MS. Como apagar a presença e a força de atração que tem uma liderança que, entre aspas, tombou na luta? Como existir ou coexistir em tempos de catástrofes onde guerras ontológicas dizimam mundos? Não sei como responder. E menos enumerar quantas lideranças foram mortas pelo agronegócio. De Marçal de Souza, há 40 anos atrás, até Dona Damiana, falecida no dia 8 de novembro desse mês, que viveu durante três décadas às margens da BR-156, onde perdeu filhos e netos atropelados por caminhões e caminhonetes pagos com dinheiro do agronegócio, foi expulsa dessa sua terra que ela reivindica, considerada como invasora para dar lugar ao plantio de cana e para a produção de açúcar e etanol. No interior das reservas indígenas, proliferam as formas de violências individuais e de violências estruturais, que amarram as famílias a uma ação feiticeira ao qual pouco podem recusar ou se esquivar, a feitiçaria capitalista. Como escrito por Oyara Bonilha e Lauriene Seragusa, existe um conjunto de agressões que provocam o enfaquecimento dos corpos por meio de uma asfixia capitalista ruralista, potencializada pelo aumento da presença e força do Estado. A asfixia guarani é o que levou à morte pessoas que não figuravam como protagonistas de luta pela terra, como no caso do assassinato do jovem Denilson Barbosa em 2013, quando tinha 15 anos, que foi morto pelo fazendeiro ao ingressar na propriedade para pescar num lago. Do assassinato de Denilson até o massacre de Amambai em Guapoí em 2022, o que se vê é uma sofisticação das políticas privadas em torno da defesa da propriedade mobilizadas pelo ruralismo contra as famílias e retomadas. Entre os dispositivos desta necroagrobiopolítica está a criação de milícias que atacam as retomadas, assassinam pessoas que não figuravam como lideranças principais dessa retomada. Na maioria dos casos, o corpo da pessoa assassinada é sepultado nessa retomada. Este cenário, para os de fora, como descreveu o Bruno Moraes, é um fronte surreal. Consiste um fronte surreal, mas, para as famílias e lideranças, este é o único lugar onde podem viver de acordo com seus modos de ser, ou seja, nos seus tecorrá. Eles são reais, não surreais. Viver no mesmo lugar onde estão os corpos das pessoas mortas em contextos violentos imputou aos Kaiowais Guarani a criar condições que pudessem habitar seus territórios, mesmo que em ruínas. Foi necessário aprender a conviver com e contra a voracidade da soja e da cana pela terra, nesta guerra promovida pelo mundo mundo. Ou seja, promovida pelo mundo mundo. Neste mundo mundo, os mundos Kaiowais ruem. Entretanto, diante do antropoceno, parafraseando o Mauro Almeida, uma agenda pragmática emerge dos modos Kaiowais de existência sobre como adiar o fim do mundo. Entre esses modos, os frames de... Nas vésperas da eleição do governo Bolsonaro, em 2018, as lideranças se reuniram para fazer um Ataguaçu, uma reunião que foi chamada reunião do fim do mundo, o Ataguaçu contra o fim do mundo. Porque havia certeza do conjunto de lideranças e família que a eleição do Bolsonaro representaria um avanço no fim do mundo. E eles estavam muito corretos. Eu peço perdão pelas imagens que vão seguir, avisar que são imagens violentas, mas são imagens públicas que circulam na internet, muitas delas promovidas pelos próprios movimentos Kaiowais e Guarani. Aqui foi em razão do sepultamento do Clodiode em Carapó, e que nessa faixa está escrito assim, a terra, a cana e a soja e o milho têm sangue e Guarani e Kaiowá. E aqui o cenário de composição numa retomada onde foi sepultado o corpo do Clodiode. Vou retomar aqui o texto para ir encerrando. Se nas etnografias clássicas sobre o Kaiowá e Guarani e nas narrativas sobre como era a vida no tempo dos antigos, o corpo da pessoa vitimada pela morte violenta ou por feitiço deveria ser esquecido, deixado para que a floresta encobrisse, essa alternativa nos tempos atuais é inviável, porque não tem para onde ir. O que era um tecorrá virou fazenda, como falam os meus interlocutores. Estes locais configuram uma arena em que os corpos dos mortos e dos vivos se conjugam ativando regimes de insurgência que apontam que no âmago da escatologia Guarani o problema não é o corpo do morto, mas sim de fazer com que o corpo do morto não dissolva a vida social. Em razão disto, evita-se falar, se evita ainda falar o nome do morto, mas fala-se da sua ação, do seu movimento como guerreiro ou guerreira que tombou. Quase não se ouve falar em guerra, como os muitos não indígenas identificam o nosso contexto. Porém, nos coletivos Guarani fala-se em lutas. Essa é uma imagem de um aluno meu, Denilson, numa retomada onde foi assassinado Arthur, me ajuda a lembrar, Vitor, que é na cidade de Amambai, onde foi uma retomada que a polícia militar chegou de helicóptero, enfim. Bom, guerreiros e lutas são expressões da recusa Guarani que se esquiva da figura do martírio. É uma dupla recusa que implica em torcer o seu próprio sistema cosmológico, tornando um possível anguere, ou seja, o corpo do morto violento, em um guerreiro. Também se recusam a findar suas transformações diante dos mecanismos consultivos do Estado e em seus modos de vida, deixando evidente que a luta, deixando evidente que não se trata de guerra, e sim de luta, e que luta é movimento. Bom, essa é uma imagem do sepultamento, que esse é um carro da FUNAI que levava o corpo e está escrito ali vamos resistir até o fim, justiça para Vitor. Bom, só retomar aqui para fechar. Bom, guerreiros e lutas são expressões da recusa à Guarani, que se esquiva da figura do martírio em uma ação de dupla recusa, que implica em torcer o seu próprio sistema cosmológico, tornando um possível anguere em um guerreiro. Também se recusam a findar suas transformações diante dos mecanismos consumptivos do Estado em seus modos de vida, deixando evidente que a luta é movimento, e são essas lutas que asseguram com que as famílias façam com que um tecorrá se levante, que os seus territórios permaneçam. Nesse sentido, quero usar aqui as palavras do pesquisador Eliel Benítez, que ele diz o seguinte, portanto, levantar uma aldeia é retomar o tecojojá como estratégia para recompor as energias do próprio tecorrá através do jecorrá, sustentador, para possibilitar a renda, ou seja, a alegria. Talvez a maior forma de recuso a Guarani seja diante desse monomundo que apaga as suas diferenças e apaga as suas existências, manter um tipo de esperança. Mas não é uma esperança vazia, individual, neoliberal, mas sim uma esperança que o motiva a eles a se manterem em relação contra o fim do mundo. E é o tipo de alegria que coloca o seu papito a comemorar os seus 100 anos no processo de julgamento do marco temporal em Brasília. Essa foto foi retirada pela Carolina Santana, advogada, que o seu título, nos 100 anos de idade, estava lá em Brasília para poder pressionar o STF. E, por fim, eu quero deixar nas palavras do amigo e pesquisador Caiuá, Anastácio Peralta, que ele diz o seguinte, nos tempos antigos, a própria mãe terra obrigava os Guarani e Caiuá a viver e trabalhar juntos, pois as circunstâncias da época exigiam essa fórmula de vínculo para realizar a caça e plantios. Tal como uma árvore sozinha não consegue sobreviver saudável e feliz, muito menos conseguem os seres humanos. Por isso é que os Caiuá e Guarani procuram viver juntos, tanto nas festas, nos rituais como no trabalho, o qual tem como objetivo a colheita e a celebração. E é nesse contexto que buscamos nos anciões que ainda rezam a inspiração para fortalecer os jovens e a toda a comunidade, para que sejam tão produtores quanto eram os seus antepassados. E é com essa esperança que os Caiuá motivam que eu procuro encerrar. Obrigado. Obrigada, Andréa, Suzane, Diógenes. Abrimos agora as perguntas e colocações para quem quiser fazer sua inscrição. Bom, eu acho que eu vou começar, então, aquecendo a plateia. Bom, primeiro, é realmente muito grandioso esse encontro, com tantas ressonâncias de campos diferentes e reflexões que podem reverberar também para contextos etnográficos muito distintos. Eu acho que isso é a prova que boas etnografias fazem com que a gente produza antropologia nas mais diversas áreas. E aí eu queria pensar um pouco, muito provocada pela fala do Suzane sobre os rastros, a minha tese se dedicou muito sobre pensar essa coisa de rastros, e bebeu um pouco também da etnografia da Suzane, da gente pensar, então, como que nesses mundos com tantos perigos e contágios, essas presenças se fazem como um ponto, um marco da própria história dessas diferentes formas de luta, dessas resistências, pensar como que viver nesse perigo e produzir essas permanências nos espaços, nas narrativas, nas conversas, ajudam a gente a potencializar essas lutas, como que essas memórias também, por meio desses rastros, de diferentes formas de rastros, ajudam esses coletivos a se fazerem no presente e no futuro. Clarice, mais alguém? Vamos começar pela Clarice. Trabalho com o povo xicrim da terra indígena trincheira Abacajá e a gente tem vivido há 14 anos, há 14 anos começou a construção de Belo Monte, então, é algo de mais tempo. Então, eu queria agradecer muito a mesa, falar que me foi muito inspiradora é um pouco a medida do desespero que a gente está vivendo, mas me foi muito inspiradora e eu queria fazer um comentário para a Suzane e a te agradecer porque é um depoimento um pouco pessoal, mas eu tenho um pouco mais de tempo do que você de campo, são 30 anos com o xicrim e esses 14 com o Belo Monte. O Diogenes tem me acompanhado e eu achei muito interessante algo que eu nunca tinha conseguido colocar em palavras, que é esse, eu vou colocar agora, acrescentar mais uma palavrinha, que é esse hiato, que você falava da inquietude, você falou do tempo da hesitação. E é isso que eu vi acontecer conosco, comigo e com todas essas pessoas, xicrim, com quem eu tenho trabalhado, com o advento de Belo Monte e todas as incertezas, que na verdade não são, são incertezas muito certas, ou seja, eles têm muita certeza do que vai acontecer, mas aí toda essa discussão que tem tudo a ver com a questão dos conhecimentos indígenas, nesse caso, e técnicos científicos, que são os conhecimentos que pautam o licenciamento, a construção e a operação de uma usina hidrelétrica. Então, esse silenciamento dos conhecimentos indígenas, que às vezes aparecem nos estudos de impacto ambiental como etnoconhecimentos, que tem tudo a ver com o que vocês estavam falando. Etnoconhecimento, a gente não precisa... Vocês já falaram sobre tudo isso na mesa. Ou seja, você tem o estudo hidrológico e o etnoconhecimento indígena sobre o rio. Pronto, a gente já sabe qual é que vai ser ou que vai pautar a decisão sobre esse tipo de projeto de desenvolvimento, nesse caso, uma usina hidrelétrica. E me foi muito interessante ouvir também o que você viveu e como você foi afetada, porque eu vivi também, eu fui afetada desse modo também, porque eu acho que as pessoas xicrim da terra indígena trincheira abacajá foram afetadas desse modo também, que é esse momento de hesitação. porque é algo, enfim, é isso, enfim, como adiar o fim do mundo e como lidar com esse novo mundo que se apresenta. A catástrofe é iminente, a gente não tem meios para convencer o Estado, ou muito menos o empreendedor, de que a catástrofe acontecerá. e a gente, então, teve esse momento de hesitação, que eu acho, o que eu quero te dizer, Suzane, é que eu acho que eu me senti muito contemplada na sua fala, porque era uma hesitação indígena, xicrim, e daí veio a hesitação da antropóloga, que é o que fazer com essa hesitação. como a gente lida com esses momentos em que as pessoas têm que se reorganizar, inclusive na luta, no seu modo, nas suas insurgências, nas suas reações e nas suas recusas. Não sei se me fiz, Clara, você está me olhando com uma carinha de que não, mas espero que sim. E aí eu queria fazer uma... Já já fiquei muito tocada pela sua fala, como tenho certeza que todo mundo aqui ficou, muito tocada mesmo. Eu cheguei a pensar, a gente reclama tanto de Belo Monte, mas a situação realmente no Mato Grosso do Sul e no Skyová é uma coisa que ultrapassa. E a gente tem um diálogo, a gente, há bastante tempo, eu e o Diógenes, então acho que eu vou um pouco encurtar, porque ele conhece um tanto das minhas propostas e do meu trabalho. Mas acho que o que para mim ficou muito forte na sua fala foi essa relação com a territorialidade e com o esquecimento ou a transformação das pessoas que tombaram na luta, na batalha, que são lembradas, como o Marçal é lembrado até hoje. Então eu acho que isso é algo muito impressionante que você nos traz, porque na verdade o que se pode fazer é conviver com o corpo dos mortos. E porque não há mais uma... É isso que você nos disse, uma outra terra para... Uma terra para abandonar, na verdade, porque você está lutando por esse lugar, esse chão. Então você não pode abandonar esse chão porque você já está na luta por esse chão. E aí você tem que conviver com quem você não deveria mais conviver. Além disso, você não pode mais esquecer, se eu entendi. Então eu queria um pouco que você nos falasse um pouco mais sobre o que é esse... O que é? E talvez você vá não se responder na hesitação. Talvez os Caiová também estejam no momento de evitação, de hesitação. Mas foi um ato falho freudiano esse agora. Mas enfim. você falou um tanto disso, mas você falou um tanto do risco de você conviver com o corpo dos mortos, sepultados, nesse teco-hack, não pode mais ser abandonado para virar mata, porque não há mais para onde... Porque é lá que está a luta. Mas então como fica essa... Que tipo de lembrança se pode manter dessas pessoas? É um pouco essa pergunta que eu deixo em aberto. Como se pode lembrar dessas pessoas para que elas sejam pessoas lembradas como aquelas que tombaram na luta, mas para que elas não sejam o perigo que elas já são porque elas estão lá aos seus pés. E, por fim, porque tem mais gente agora, espero que todo mundo tenha tido coragem de pensar nas perguntas. Está vendo? Estou prestando um serviço. Eu queria te perguntar por que você faz a diferença entre luta e guerra. Então, estar na luta é estar em movimento, mas não é guerra. Mas você fala de guerreiros, lembrados como guerreiros. E como eu tenho falado muito dessa discussão que o Chikrin tem que se ver com Belo Monte sem ser mais guerreiros, e, portanto, a luta é política, mas a política é impossível, porque a negociação é impossível, me interessa muito diretamente essa discussão. André, desculpe, eu não tenho mais fôlego para fazer perguntas. E vocês escolham, Suzane, não sei nem se você se interessa. Obrigadíssima pelo espaço. Obrigada, gente. Bom, agradeço muito pelas perguntas, pelas ideias, formulações, diálogo com as nossas falas, que já estão em diálogos há um bom tempo. Essa questão dos rastros, dos sinais, é algo que me inquieta, me instiga profundamente, porque muitas vezes a gente não observa, a gente não tem equipamentos, ferramentas para perceber a sutileza desses saberes, que são sensíveis aos rastros. mas, convivendo, a gente percebe uma atenção muito atilada para identificar esses rastros e esses sinais. Eu ainda não sei como distinguir sinais de rastro, mas o rastro tem uma presença maior, como se fosse um resíduo da pessoa, um resíduo do encontro. e nesse aspecto que não é metafórico, ele é metonímico, porque deixa um pouco, deixa um pedaço da pessoa ali, na unha, no cabelo, na roupa. Dá para a gente fazer realmente essa reflexão sobre a memória como um rastro. Isso eu acho que é absolutamente possível. Isso também como uma resistência, essa atenção a esses rastros como uma forma de se precaver, de calcular as ações e de reconhecer também essa profundidade da percepção que não é só ecológica, eu falo ecológica, mas é uma percepção das relações. É um quadro de afetabilidade das ações dos seres e das pessoas, também nesse fluxo de interrelacionamento. mas é algo que tem uma profundidade também ecológica de observar os rastros, é uma atenção às consequências das nossas ações, daquilo que fica para as gerações. É uma reflexão também sobre isso, o que vai ser deixado, que tipo de legado é esse, que é potencialmente perigoso. Ele não é só um legado positivo, o rastro. E pode ser muita coisa, fotografias, objetos, são rastros, os rastros mesmo dos animais, das pessoas, identificar, fulano passou por aqui, é algo muito presente na rotina das comunidades. E eu acho que podia ser até algo para a gente pensar juntas, como levar a sério essa percepção, essa atenção às ações, às pessoas, aos fluxos de vida, esses mundos vivos, a partir dos rastros. Agradeço pela sua pergunta, sua questão, que eu acho ela muito interessante. Dá para a gente fazer muitas elaborações. Em relação à Clarice, eu te achei. Também agradeço muito seus comentários, eu acho que também me fazem pensar vários horizontes para essas questões que eu coloco, que são questões que vêm de um incômodo muito grande de trabalhar com essas catástrofes, que muitas vezes a gente olha pela égide dos impactos ambientais, e quando a gente chama de impactos ambientais, a gente está aceitando comprar as ferramentas dos cientistas e do Estado. A gente está aceitando a negociação. Então, a gente tem que achar outras ferramentas para a gente não aceitar essa negociação, porque não se trata de impactos. É um transtorno muito mais intenso. A organização da vida, das condições de possibilidade da vida, e de continuidade ali, a impossibilidade de continuar de uma forma conhecida, familiar. E compartilho com você essa sensação de desespero, desespero como antropóloga, de estar lidando com algo que é crucial para a vida das pessoas. As pessoas estão tendo câncer ali, lá na usina, perto da usina nuclear, da usina de exploração, de extração de urânio radioativo. Também estão tendo vários problemas relacionados à contaminação das águas. de um contexto de muita inquietação nesse sentido de o que podemos fazer para a gente pelo menos fazer cócegas nesse discurso científico que se autovalida constantemente. Como é que a gente provoca... E aí a etnografia me parece uma ferramenta fundamental para a gente trazer outros termos, pelo menos, e transmitir e tentar enunciar essa narrativa das mudanças climáticas que está na agenda quente, mas trazendo toda essa desgraceira, como você falou, porque é isso. A gente não pode falar em abstrato sobre mudança climática, sobre alterações ecológicas, tem que trazer todas essas catástrofes encadeadas com essa que ganhou essa visibilidade toda, que é isso. E essa tensão entre os saberes científicos e os saberes tradicionais, eu acho que ela é crucial para a gente pensar o nosso lugar político nessas situações, nesses contextos, porque se trata de uma guerra de conhecimento que tem um efeito direto sobre as condições de existência das pessoas. E a gente precisa treinar, testar, experimentar essas novas narrativas para que a gente saia só dessa imobilidade, que também me incomoda profundamente, o que fazer, sobretudo em relação à energia eólica, porque você consegue aliados para lutar contra a energia nuclear. Agora, a eólica é um movimento um pouco difícil, porque tem uma adesão muito grande à sustentabilidade, a uma saída rápida para a nossa emergência climática da maneira como ela aparece para quem está dentro desse ambiente com ar-condicionado, dentro da universidade. então a gente consegue esperar, tranquilo, não tem nada afetando a nossa vida, mas quando a gente se desloca para esses contextos e tenta pensar a partir de um ponto de vista deslocado a essas adesões, a esses consensos acadêmicos, aí vira um desafio, porque é algo que impacta, afeta profundamente, que faz hesitar esse projeto, fazer com que os problemas, as objeções que eles colocam façam hesitar esses projetos de desenvolvimento. É um pouco essa a operação, porque isso é urgente, porque o território quilombola da Malhada não saiu até hoje por causa da energia eólica. A gente não sabe o contexto das negociações, mas já são dez anos, desde que a gente estava lá, são quase dez anos e simplesmente sumiram com os documentos. O processo desapareceu. Literalmente desapareceu. Tem só um número, o processo está vazio. Então, tem uma prática de violência muito grande dos empreendimentos eólicos que vão passando por cima dos territórios tradicionais. E aí, essa questão só da consulta, isso aí vira só um protocolo. é preciso realmente cavar essa questão da sustentabilidade, para que a gente consiga realinhar politicamente e impedir esses projetos. Porque não é só um parque eólico que cruza. Comparando com a contaminação radioativa, parece fichinha, mas não é. Está recortando toda... Está recortando e está também bloqueando o modo de vida ali. Porque ali corta a comunidade do meio. E aí, eles ficam impedidos de sair para campear o gado ou as cabras ou fazer a movimentação das roças por ali para que as torres sejam levantadas ali. E eles estão resistindo. Sobretudo, isso é a comunidade da Malhada. Então, também é um apelo para que a gente possa repensar essas nossas adesões a esse discurso ambientalista. Não é unívoco, obviamente, mas essas adesões muito apressadas à questão da sustentabilidade. Bem ali, em frente a esse prédio, está acontecendo o Compex, que é um congresso aqui na UFG, e o tema é sustentabilidade. Propomos uma discussão antropológica para integrar os eventos, eles não quiseram. Não quiseram. Mas acho que a gente tem que expandir e provocar também dentro desse lugar que nos cabe, que a gente se sente muito impotente como antropólogo, a gente tenta fazer o possível para provocar, para criar casos, para criar casos dentro desses meios, mas nós também somos alijados desses lugares onde se pensa a natureza, os impactos ecológicos, os projetos de desenvolvimento. Às vezes, o nosso lugar também é muito subalternizado. é como aquele que vai apenas textualizar, interpretar, mobilizar esse repositório cultural que vai ser afetado, vai ser destruído. E não é bem assim. A gente tem que criar condições para que a gente inverta esse campo de percepção, a maneira como a gente vai se atentar a esses alertas que eles estão emitindo o tempo todo. e a gente vai ter que se virar para transmitir essa inquietação adiante. Mas, obrigada, Clarice. Obrigada pela pergunta, obrigada, Yara. Bom, acho que, vou tentar organizar aqui, Clarice, mas, assim, essa dimensão entre o corpo e a territorialidade, acho que é uma marca profunda entre os guarani, e no contexto de mobilização fundiária, ela se tornou um enunciado da luta. Essa dimensão do ponto de vista da indissociabilidade entre fazer corpos, fazer pessoas e levantar aldeias, que é o que fazer, o verbo em guarani, o puan, ficar em pé, é tanto um sinal de humanidade da pessoa, da criança, ficar em pé, permanecer ereta, enunciar as primeiras palavras, assim como uma metáfora qual ele é, traduziu no trabalho dele, como levantar uma comunidade, levantar uma aldeia. Então, essas relações estão profundamente imbricadas, e também essa própria categoria, tecorá, que é muito cara às pesquisas junto aos caiuás guarani, durante muito tempo ela foi glosada somente como uma ideia de terra, território e cultura. Porque teco, em guarani, modo de ser, modo de existir, modo de conhecer, e ra é o sufixo que indica uma ação que se realiza em um lugar. Então, uma tradução mais clássica de tecorá, que foi feita pelo Bartomeu Meliá, é o lugar onde pode se realizar, onde podemos viver de acordo com os nossos costumes. Mas, cada vez mais, dialogando com as mulheres que fazem, crianças, o corpo também é um tecorá. porque esse nhe-nhe, essa alma, palavra que ativa as relações, que conecta humanos aos seus demiurgos celestes, ela também se assenta no corpo. E o útero da mulher, ele pode ser, uma expressão que se usa para se referir ao útero, é apuká aivu. Apuká é o banco cerimonial para as crianças receberem o nome, que o xamã assenta a ela, é o banco utilitário, mas também é uma metáfora para se referir ao útero das mulheres que vai sustentar essa força. Então, cada vez mais eu venho explorando isso, junto com os meus orientandos, Kaiowá e Guarani, para começar também um pouco a descristalizar algumas traduções sobre as traduções Guarani. Por que estou dizendo isso? Porque acho que isso vem de encontro, Clarice, justamente essa categoria que você chamou a atenção da fala da Suzane sobre a hesitação. Porque eu me lembro que falar sobre a morte violenta no contexto dos Guarani era algo um pouco de tabu, porque a morte violenta não podia ser enunciada. Você falar do morto ou da morte violenta num contexto para onde as famílias não têm como esquecer, porque elas não têm para onde migrar, elas não têm como ir para uma outra área, para outro grupo de parentesco, era um tema muito delicado para os de dentro, os pesquisadores locais, falar. Então, foi um tempo durante uma hesitação, acho que outros colegas captaram bem essa ideia, mas é fundamentalmente nessa dimensão do convívio e da percepção de que a gente vai pensando coisas juntos, que, por exemplo, em que momento que isso começa a se tornar uma discussão a se pensar. Acho que essas imagens das recusas, das insurgências, é um par importante para a gente seguir, porque, veja bem, durante muito tempo a ação dos brancos consistiu em atacar lideranças políticas que eram personagens proeminentes. Marçal de Souza, Seu Nílcio Lopes, Churiti Lopes, o Rolindo e o Genivaldo Vera, figuras que já tinham protagonismo na luta, que estavam liderando grupos de retomada, que estavam no front. porém, de um tempo para cá, com uma própria mudança da própria relação desse sistema de fazendas agropastoril, onde tinha o fazendeiro e as lideranças, a configuração do campo mudou toda. O que se tem hoje é uma indústria de agronegócio e que você não tem mais, por exemplo, a figura do fazendeiro como esse operador que conhecia a liderança, que mandava matar. Também o Marcos Verón, estão todos personagens importantes da política de retomada. Dos anos para cá, o que se consistiu? Em ter essas ações que são milícias, ruralistas, quem assistiu Martírio conhece o clássico Leilão da Resistência, do qual um dos personagens principais, o então presidente da Federação de Agricultura do Mato Grosso do Sul, atual governador, é um dos protagonistas. Bom, o que essas milícias fazem? Eles invadem as retomadas e assassinam as pessoas num ato violento. Só que nem todas essas pessoas eram protagonistas da luta política. Elas estavam lá compondo a retomada. Só que, a partir do momento em que elas tombam ali, na retomada, aquela situação, aquele morto passa a produzir grupo. Se antes a morte violenta era a dissolução, num cenário político, aí, assim, não quero, vou hesitar, não estou procurando positivar. Mas, assim, é de procurar entender como se, há 20 anos atrás, essa possibilidade das pessoas que hoje são lembradas, elas não estariam nesse rol. Porque a morte violenta, no contexto de luta, é algo novo. É algo desse contexto das relações contemporâneas de enfrentamento à financiarização da vida e ao agronegócio. Então, essas pessoas passaram a ser mobilizadas como, elas são colocadas como figuras de liderança. Nem sempre eles eram os principais articuladores daquela retomada. Mas o ato do assassinato os coloca nessa posição. E é por isso que eu estava dizendo que eu acho que há uma dupla torção aí. ao mesmo tempo se entorce e se trai o próprio sistema cosmológico, porque desde os primeiros registros a morte violenta era um problema, mas hoje, assim, esses agentes produzem luta e também, ao mesmo tempo, historicamente, não há como fugir disso, porque não há condições. E aí, por que eu percebo que o jogo de palavras luta e guerreiro aparece? vamos lembrar que os guaranis caiuás são falantes bilíngues de maneira impositiva há muito tempo. E a palavra guerra para eles, o descontexto que eu dialogo, está muito vinculado à imagem, por exemplo, da guerra televisionada, essa guerra bélica de grandes coisas, enfim, como a gente vive. Então, é algo que eu estou tentando explorar, inclusive com os meus orientandos, sobre as traduções em língua portuguesa para certas palavras. de levar a sério aquilo que a Beatriz Perrone e Moisés falam, de entender o português indígena como uma língua indígena. O que essas traduções estão mobilizando? Porque, veja bem, não é qualquer morto de morte violenta que se torna um guerreiro. Aquele que morre por homicídio, por uma situação violenta nas terras indígenas, não se lembra dele, mas aquele que tomba na luta, ele produz essa possibilidade. E aí, eu acho que, para finalizar, acho que tem essa mudança histórica que também, ao mesmo tempo, não é uma mudança. Acho que a gente está usando a palavra ruim, acho que é uma torção mesmo, agora vou bancar o etnólogo, estrutural nessas relações. Acho que essa é uma imposição das transformações do contato. Nem todos os brancos são possíveis de ser pacificados. A soja, para as famílias caia-guarani, não é um alimento, não é um produto, porque ela não germina. A soja não alimenta. Então, uma soja não produz, por conta do aparelho tecnológico, não produz, não germina. É diferente de outras espécies. E hoje, a soja é talvez o grande personagem da avareza, porque a soja não tem dono, vamos assim dizer. Não é como o milho que produz relações, o milho tradicional. Então, acho que tem uma... Acho que disso não é... É perceber que mesmo nessa dobra mais difícil da presença do Estado e do capitalismo na sua versão mais cruel, ainda é possível criar maneiras de existência. Então, colocar os guerreiros na luta, os que tombaram, é uma forma de colocar uma ação. Não é o guerreiro que tomba que é importante, é a ação. é a ação que provoca consecutiva. As pessoas... É comum, infelizmente, quando uma pessoa desce assassinada, que a comunidade inteira vá para a retomada e se torne inviável a retirada das famílias, porque senão ficaria um massacre de verdade. Então, são estratégias políticas que se agenciam diante dessas catástrofes. Não sei o que vai ser. E aí, eu só queria trazer também para a gente pensar, nas aulas da Suzante, a gente falou bastante sobre captura, outras capturas que existem nesse espaço também. Não é apenas a captura do rastro, do resto, dos corpos, dos movimentos. E aí, o Diógeno fala da morte, infelizmente, um pé de soja é mais caro que esse corpo aqui, caiu lá. é assim que a gente vive no Mato Grosso do Sul. Então, esse perigo, essa crise ambiental, do calor, catástrofe, ou até uma possibilidade do fim do mundo, como pensar isso enquanto diante de etnografar, fazer etnografia, diante desses movimentos, porque cada região tem um problema. Todos são capitalismo, só muda de endereço. Então, assim, na nossa é o agro, agro, hétero, pop. E aqui são a questão da Caatingas, e outras regiões são dos minérios. Então, só muda de nome, mas todos na mesma perspectiva do capitalismo, de produzir a morte. E produzir a morte não produz a morte só de pessoas, produz a morte do mundo. E ela vai morrendo lentamente. E hoje a gente sente que ela está acontecendo. O calor, o excesso, e as plantas. Então, por que a gente, em vez de um pé de soja, um pé de árvore, não é melhor? Então, pensar nisso, o que que a nossa... Eu falo o nosso porque também já estou nesse lugar, resistindo para não ser capturado, mas é difícil conviver com isso. mas que, além dessas possibilidades de existir de outras capturas, e essas mudanças de endereço do capitalismo da morte, o que a gente pode produzir enquanto etnógrafo, enquanto pesquisador, enquanto indígena, enquanto... E aí, porque, assim, é nós que vamos abrir os olhos, mais... O que se pensar diante disso? O que além da etnografia podemos fazer mais? Porque as pessoas escutem a gente que não é destruindo ou caçando ouro que se vai melhorar o mundo. Não é se colocando a questão da energia eólica que se vai melhorar o mundo. Não é passando o avião em cima de soja que você está melhorando o mundo. Então, que efeito podemos produzir para melhorar isso? Já que estamos nesse espaço que a gente chama de universidade. Estamos a serviço da sociedade. E pensando a questão humana, social e ambiental. Mas é isso. Não sei se eu fiz pergunta ou apenas colaborei. Obrigado. Obrigado. Antônio. Posso seguir no diálogo com o Antônio? Bom, acho que tem uma questão, Antônio, que você estava falando, de que nessa cosmologia, nesse sistema político dos guaraní, o que vocês têm me ensinado com profunda sabedoria, é a dificuldade de se manter no meio, entre e movimento, esses lugares, nessa mediação. Porque, veja bem, quando você estava falando sobre os riscos do desejo excessivo, eu estava pensando sobre as nossas várias conversas sobre o djepotá. O djepotá, em guaraní, é um termo que se refere ao desejo excessivo pelas coisas dos outros. Ou pelas coisas dos outros, Antônio, que pode levar você a se perder em um encontro em uma mata, encontrando um ser que te captura, ou como o mundo dos brancos. E aí, Antônio, acho que seria importante que a gente continuasse pensando em conjunto sobre como é que se mantém seguro dos riscos do djepotá e identificar o que hoje configura essa possibilidade de captura por esse mundo dos caraí, por exemplo. E aí, eu tenho gostado muito de uma reflexão que o Ezequiel, colega, Ezequiel Valiente, que é meu orientando, ele escreveu agora na dissertação que ele está para defender que o exercício etnográfico dele é uma autodescrição das vivências dele enquanto pesquisador e caçador. Porque no grupo familiar dele, que tem o irmão que é antropólogo, doutorando na USP, o outro irmão que é mestre em antropologia, ele que é mestrando em antropologia, a irmã dele, que é minha orientanda também, que é mestrando em antropologia, ele sempre foi destacado na família não como o mais esperto para o mundo dos brancos, mas como um excelente caçador. E é essa habilidade dele de poder perceber o mundo pelos olhares e pelos sentidos de um caçador que fez querer ele ser pesquisador. e na dissertação ele está construindo algumas reflexões bastante interessantes sobre de ver a universidade como um espaço de caça e captura. É um jogo de esconde e se mostra, esconde e se mostra. E aí eu acho que o exercício que o Ezequiel tem feito vai ser um bom soma no que... Hoje a gente tem inúmeros colegas, Guarani e Kaiwa, e também Mbá, que estão aí escrevendo, mas acho que só para finalizar, acho que esse trabalho do Ezequiel tem me ensinado a ver através dos olhos dele de pesquisador, caçador, algo, sensibilidades que a nossa incapacidade de ver e sentir, mesmo no texto, tem me provocado. Acho que é um efeito muito importante e interessante nesse trabalho de escrever em conjunto com pesquisadores indígenas, no meu caso. E não indígenas também. Bom, gente, a gente vai fechar essa mesa então, dado o adiantado da hora, agradecendo a presença de todos, todas e todos. e também aos membros da mesa. Obrigada, pessoal. Aplausos Aplausos Aplausos